Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje eu estarei mostrando para vocês como inserir a tag do Search Console. Independente da pronúncia aí, essa é como se escreve. Essa é uma ferramenta do Google para você saber métricas, como o nome já diz, de pesquisa. Como que as pessoas estão pesquisando o seu site para encontrá-lo. E ele também faz algumas outras coisas mais, como configurar os sitemaps, orientar o Google, configurar o Google para inspecionar o seu site, para inclusive achar erros dentro do seu site, possíveis erros, URLs fora do ar, problemas de HTTPS, problemas de extensão. Então é um recurso fundamental para quem trabalha na internet, não só para quem faz blog, mas para quem tem site e quer saber como que as pessoas estão te encontrando nas pesquisas. Quais são os termos que as pessoas usam para te encontrar? Quando você sabe essas métricas, você pode trabalhar com elas melhor. Você vai saber o que as pessoas estão pesquisando. Então você vai trabalhar melhor essas tags, essas palavras. Inclusive você pode usar outras ferramentas para achar outros termos mais pesquisados e colocar dentro do seu site e acompanhar usando o Search Console para ver se você está conseguindo também ranquear essas palavras. Vou mostrar a minha tela aqui para vocês com um site de exemplo. Então eu estou aqui no Search Console, eu tenho um site que ele tem pesquisas, acessos orgânicos, pouquinhos, você pode ver aqui, ele tem pouquinhos acessos orgânicos por dia e eu posso ver quais são as tags, eu posso vir aqui, perdão, as palavras, eu posso clicar aqui em relatório, olha só, as consultas, deixa eu clicar aqui, entendi. Então as consultas são diretas pelo nome mesmo do site, que é um site de uma igreja, então por isso as pessoas pesquisam desta forma. Mas eu consigo ver o volume de cliques, o volume de impressões que está tendo e o volume de cliques. Poxa, mas por que eu tenho tantas impressões e tenho tão pouco clique? A resposta dessa pergunta é a seguinte, porque de repente os outros concorrentes estão mais chamativos na rede de pesquisa. Então o que eu posso fazer? Copiar esse nome, esse termo de pesquisa, vir no Google e colar. Eu vou ver o que está acontecendo lá. Então eu sou o primeiro resultado aqui com esse termo, por isso eu sou bastante clicado aqui. Então outros links podem ser de saída aqui para as pessoas, então é bom você avaliar isso aqui. Aqui por isso meu exemplo, serve para qualquer nicho, é bom você sempre avaliar, baseado nas impressões, quantos cliques você realmente está tendo, tá? Então aqui com relação ao CTR, total de impressões no mês, aqui ó, nos últimos 3 meses você pode colocar, nos últimos 28 dias você pode aplicar. Então essa é uma ferramenta muito legal, né? Então 8 mil impressões para 200 cliques, indica que eu posso melhorar muito mais, né? Então aqui eu tenho sitemaps, cobertura, experiências da página, links, configurações, tá? E o meu objetivo não é ficar mostrando esse sistema agora, ensinar vocês como colocar ele no site de vocês, mas já dei uma boa noção para vocês do que ele serve, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar numa conta que não tem nenhuma propriedade, né? Aqui não tem nenhum site atribuído a ele. Então quando eu entro por aqui pela primeira vez, você vai ver isso aqui, né? Na verdade, deixa eu até abrir aqui, Search Console, deixa eu vir aqui pelo pesquisador do Google. A primeira tela que você vai ver é, na verdade, é esta aqui, né? Melhora o desempenho de pesquisa. Ferramentas e relatórios do Search Console ajudam você a avaliar o tráfego e desempenho de pesquisa do seu site. Corrigir o problema e destacar suas páginas de resultados de pesquisa do Google, tá? Então você vai clicar aqui em iniciar agora, você vai precisar, naturalmente, de um Gmail para isso. Você vai ser direcionado até esta tela aqui. Então você vai precisar adicionar uma propriedade. Você pode clicar também aqui do lado esquerdo, tá? Adicionar propriedade. Eu comecei a adicionar esta propriedade aqui. Você só vai clicar neste botão aqui, vai aparecer esta telinha para você colocar o domínio. Nós vamos usar este segundo método de verificação aqui, tá? O primeiro exige que você verifique via DNS. Eu acho, sim, uma coisa mais difícil para as pessoas, mas assim, é o método mais rápido, tanto porque é o primeiro que está aqui, né? Ou verificar por uma tag, tá? Então deixa eu clicar aqui em propriedade, ó. Olha, aqui eu estou verificando por DNS, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou até remover esta propriedade aqui para começar do zero. Pronto, removido. Vou clicar novamente em verificar a propriedade e vou colocar aqui o link do meu site conforme ele orienta ali, ó. Então, este site, este é o meu site, sitesboss.com, ok? Este é o meu site. Então eu vou clicar em continuar, ele vai adicionar. Ele pede para você inserir um HTML via servidor. Se você sabe fazer isso, ok. Mas também eu vou usar um método ainda mais fácil que isso, que é a tag HTML, né? Então, o que eu vou fazer? Olha só, copia esta tag HTML, agora você precisa inserir ela no head do seu site. Então vamos lá. Como é que a gente insere isso aqui? Eu vou usar um exemplo do WordPress, tá? Mas se você entende um pouquinho de HTML, qualquer estrutura de site você coloca, desde que esteja dentro da tag head do seu site, na estrutura do HTML, tá? Então copia esta tag aqui. Eu vou usar a minha própria ferramenta de construção de sites, que é o sitesboss.com, eu vou clicar aqui em entrar. Do lado esquerdo aqui eu tenho a opção sites, blog, sitesboss.com, vou digitar aqui o site e vou clicar em gerenciar. Na minha estrutura de sites eu tenho um gestor DNS. Então, inclusive, eu vou vir aqui, eu vou ativar o modo desenvolvimento para desativar o cache do DNS. e eu vou clicar aqui em administração para entrar no painel administrativo, porque eu estou usando a minha ferramenta, tá pessoal? Se você tem o seu próprio WordPress, tudo que você precisa chegar até este ponto aqui, ó. O painel administrativo do seu WordPress, tá? Então vamos lá. Eu uso um plugin chamado Custom CSS e JS. Esse plugin me permite inserir tags nas posições que eu preciso. Deixa eu mover isso aqui um pouquinho para cá, centralizar aqui. Então, você pode criar esse plugin, você pode vir no aparências, editor, se você tiver essa opção do aparência do editor aqui, vai no cabeçalho e coloca essa tag dentro do head do seu site, ou usa um plugin de inserção de HTML e CSS. Eu uso o custom CSS e JS. Você pode instalar esse plugin via canal de plugins aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui em cima tem a opção Add HTML Code. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vou apagar toda essa informação que está aqui e vou colocar o código de verificação. Aqui eu vou chamar de... Search Console. Ok? E olha só, a opção que ele me dá aqui, ó, header, justamente a posição que eu quero colocar. Então, eu vou simplesmente clicar em publicar. Ok? Pronto. Eu posso até vir aqui e visitar o site. Está aqui o site, exibir o código fonte do site. Vamos ver se a tag já está lá, ó. Aperto Ctrl F, Ctrl V. Ele está aqui, ó. A tag está aqui, ó. O verificador está aqui, ó. Inclusive, o fechamento do head está aqui, ó. Então, ele está dentro da tag head no meu cabeçalho, tá? Muito bem. Agora, será que eu consigo verificar? Vamos voltar aqui, ó. Search Console. Deixa eu ver aonde que eu parei aqui essa abinha, ó. Então, eu vou clicar em verificar. Levando em consideração que tem outros modos, tá? Se tiver tudo certo, ele vai conseguir verificar, se ele achar a propriedade. Se tiver algum tipo de cache, você colocou a tag lá, mas por alguma razão não conseguiu verificar, fique tentando de hora em hora, desative o cache do seu navegador, ou desative... Perdão, do navegador não, do seu site, ou do seu DNS, para que essa verificação aconteça rapidamente, tá? Então, eu vou clicar aqui agora em ir para a propriedade. E a partir de agora, ele vai me dar outras opções, coberturas. Eu já entrei aqui no principal que eu precisava entrar, né? E agora eu posso inserir aqui os sitemaps, tá? Eu recomendo que você configure os sitemaps do seu site, né? Porque ele vai pegar todas as URLs do seu site e vai metrificar isso aí para você. Envie todos os sitemaps, né? Então, eu entrei aqui, ele pede para eu inserir essa informação. Como é que eu acho isso aqui? Então, você vai novamente entrar aqui no painel administrativo do seu site. Do lado esquerdo, no WordPress, eu uso o Yoast SEO, tá? Então, acredito que a maioria de vocês que estão me vendo usam também esta ferramenta, né? Bom, e aqui dentro, dentro da aba Recursos, Yoast geral, Recursos, você vai ter aqui a opção sitemap xml, olha. Aí ele te dá a opção vejo o xml. Fica meio escondido esse botão aqui, ó. Então, tem que clicar nele aqui para você chegar até esse ponto aqui. Então, olha só. Ele me deu aqui o sitemap dos posts, tá? Então, eu vou copiar aqui. Vamos voltar aqui, colar, enviar. Vamos voltar aqui, normalmente fechar essa aba aqui. Agora, eu tenho o do page. Basicamente, se você estiver usando uma estrutura do WordPress, vai ser quase que idêntico aqui, tá? Pode ir, de repente, até já escrevendo e inserindo aqui conforme eu estou colocando. Bom, você também vai definindo o sitemap aqui também, somente os maps que você quer, né? De repente, você não quer as pages, né? Você quer só os posts. Aí fica a seu critério, tá? Então, essas são as informações fundamentais aqui para o Search Console, para você começar, inserir o seu site, verificar via tag, e também colocar os sitemaps usando o Yoast. Eu coloquei a tag usando um plugin chamado Custom CSS JS. Isso, assim, o que me foi mais conveniente nesse momento. Mas você pode usar verificação DNS, verificação com analytics e outras coisas mais, tá? Pessoal, muito obrigado aí pelo seu tempo e espero que essa aula tenha agregado muito conhecimento para você. Valeu e até a próxima.